Representantes de comitês de memória e justiça de todo o país se reuniram hoje com a Comissão Nacional da Verdade em São Paulo. Eles querem contribuir com o trabalho de apuração de violações de direitos humanos entre 1946 e 1988. Além disso, apresentaram documento com sugestões, entre elas a divulgação de relatórios parciais dos trabalhos. No dia 13 de maio, será divulgado um balanço com as atividades da comissão.